Durante a noite de ontem, um homem foi violentamente espancado em frente ao Parque Neibraga. Ele foi atendido pelo CIATS Equipe Médica do SAMU também. A agressão aconteceu do lado de fora do Parque de Exposições Neibraga. Regivaldo Ferreira dos Santos, de 39 anos, foi violentamente espancado. Os policiais da Rotam chegaram ao local e acabaram se deparando com o indivíduo que estava caído, inconsciente. Acionaram o CIATS para os primeiros atendimentos e infelizmente nenhuma testemunha se pronunciou e ninguém conseguiu prestar informações de como o fato ocorreu. Atendido pelo CIATS SAMU, a vítima foi levada ao hospital universitário, correndo risco de morte. Os autores da agressão não foram encontrados. Infelizmente não apareceram testemunhas, a confusão foi rápida e o que denota é que esse homem realmente provocou a ira de um grupo de pessoas que conseguiram agredir ele de forma muito rápida. Segundo a polícia, essa foi a segunda vez que Regivaldo foi espancado só nos últimos dias. É uma pessoa que já tem tendência em provocar e criar casos. Muito estranho, né? O cara leva um cacete do dia 25 desse mês e hoje apanha de novo? Estranho, né? O que está acontecendo aí? Será que são os mesmos caras que deram um coro nele e dessa vez quase mataram? Quase mataram esse homem.